Olá! Quem são vocês? Eu sou a Rose. Eu sou a Maria. Eu sou a Alice. Eu sou o Roger. Nós somos o casal R.R. Pantanal. Estamos aqui no Rancho Calorão, na beira do rio aqui da Uana. E vocês são nossos convidados para mais essa aventura. Curte aí e se divirta. Agora vamos trabalhar um pouco, descarregar esse carango aqui. Mais um dia estou aqui, mais um tempo que venci. Eu vou reclamar pra quê? Se tenho onde dormir, roupa limpa pra vestir e alimento pra colher. Assim vou levando a vida, assim gosto de viver. Esse é de uva. Uva mix, sem semente. Vem roxo e azul. Azul não. Verde. Se além de porco na selva, tenho carne de reserva, eu vou reclamar pra quê? Ovo frito, galinhado, batata doce. Pula, vai entrando na água mesmo. Vamos ver. Vamos ver, pantaneiro, vai. E a Alice está com o tênis da R.R.R.R.R.R.S. daí eu pisei sem nada comecei a gritar aqui numa louca é verdade, pensa no susto se aqui dentro de montão gruta de cada estação caramba verdinho se tivesse gelado a gente não vai acabar eita eu estou andando devagar com essa faca grudando está sendo louca não, não parei pode vir, vamos ir devagar ver o que que vira isso aqui é uma técnica anti-arraio quem já foi picado tem que tomar todo cuidado você vai cutucando você vê a profundidade ele é louco eu aproveito a paz um, dois, três, quatro é a última chance um, dois e... e se hoje vai chover ou é só o que vai fazer eu vou reclamar embora dona Alice sai da água eu sou a Ariel e pertença ah, tá bom vamos embora que está esfriando ó, vai chover é outra volta vamos para lá sereia que cumpriu e a turma está se arrumando já escurecendo o dia está tomando banho desistiu de pescaria eu como está querendo chover está ficando estranho o tempo eu vou colocar a combi tereré lá onde não tem galho de árvore porque se ventar é perigoso e o brancão também um pouco eu arrumo lá e mostro para vocês onde que ele vai ficar porque ela está lá embaixo da árvore e o banho foi gostoso Alice? foi só que depois para sair nesse vento ah, como? para sair no vento vai ter rio e aí cinquentão preparada para o próximo? preparadíssimo legal que venha mais cinquenta por aí e o que vai ter de janta falando isso? eu não sei também é? estou pensando em fazer um pastel? Alice fez um macarrão top e no vídeo passado fiquei sabendo se quiser um macarrão o que vocês acham de fazer um pastel? bom, muito bom vamos mandar bala então vamos e aí seu Gerasildo coisa boa agora uma aguinha para agora veio uma chuvinha para nós faz quanto tempo que não veio uma chuva nossa que coisa boa já molhou o carro e está caindo dando trovão amigos olha o que vai ter costela de carneiro no próximo vídeo boa noite que susto tem pastel? ainda não ainda não beleza eu vou cortar um não, um salaminho como que é o nome desse negócio? mortadela é, sei lá isso daí mesmo o velho lá está com fome isso aí com limãozinho vai bem olha gente uma saladinha espetaculosa o cinquenta o cinquenta ser gracioso curtindo a rede fui a Rose arrumando as coisas aqui peguei umas lanternas o rio é para lá e a Kombi Tereré está aqui amigos olha que maravilha vou dormir aqui nela hoje bom demais já está prontinha banheirinho geladeira aqui a cama da Alice deixa eu ver se eu ligo a luz aqui para mostrar para vocês olha que chique a cama da Alice colchãozinho tem uma estrutura que a gente fez aqui ah, não deu para ver tem uma estrutura aqui em cima do colchão aqui essa parte ficou no câmbio ficou muito top, gente bom demais olha o som da natureza à noite, meus amigos não é bom demais? vamos lá ver aqui o que essa galera está fazendo e no rancho olha a nossa bagunça aqui vamos lá olha lá espia pela janela estão todos lá comendo escondidos de mim eu fui tomar banho e saí com comida o que vocês estão fazendo sem mim? não, pastel pastel? pastel? pastel das nove que delícia bom, hein? ficou bom que maravilha e você estava onde? que não estava aqui eu fui lá pescar e cadê o peixe? é, para variar não tem mas amanhã o seu geracilçoto vai sair peixe amanhã nem que seja bagra mas nós vamos comer né, Dada Maria? sim, Deus quiser nossa janta vai ser peixe amanhã nem que nós vamos no Rio Forte tá longe, hein? mas é isso meus amigos vamos saborhar esse pastelzinho aqui e esse pastel aqui, Rose vamos homenagear o Hudson e a Mariana verdade aquela família linda né? deixa eu pegar uma aqui foram nossos amigos são nossos amigos nos ajudaram tanto no início a gente aprendeu bastante com eles a gente está aprendendo, né? e estamos aí pra vocês, ó hum põe a onça aqui que o Hudson gosta no meu essa aqui é de tirar o pica-pau do oco é servido mesmo é servido vai lá curta vai também, senhorasudo? hum hum mostra a onça aqui pra galera, Rose é uma onça é, parecia igual o Hudson falou do jacaré é tranquila mas essa da onça é bruta eu gosto disso aqui, ó hum só o molinho mas é isso, amigos nossa ó isso aí não fica paldo vamos ficando por aqui convidando vocês pra curtir o próximo vídeo o próximo vai ser show, hein? por que que vai ser show? 50 ou da Rose vai ter muita coisa, muita emoção e aí, de bola? de bola? e aí, Rose o que que você vai fazer agora? mostrar o presente que eu ganhei, ó é, que legal ganhei de aniversário mas não é isso aí, né? não olha ali olha ali o ventilador mentira e aí, Rose mostra então esse super presente eu tô, eu tô tão emocionada porque que não tô consegui nem abrir aqui porque eu só rasguei tudo já aqui, ó bacana, hein? já desde agora já agradeceram a pessoa que me deu mas na verdade isso é pro canal, né, Rose? foi pro nós dois mas como é o meu aniversário ela mandou pra mim duas pessoas a minha irmã a Juscelene a famosa Kisu que tá lá na Austrália e a Giovanna minha filhada que me deram esse presente força, meninas uau olha aí, gente fogãozinho Venax Mini olha só forno, duas botas tem até uma muito legal, hein, gente do jeito que eu queria, olha será que eu vi isso aí algumas coisas assadas aqui e aí, vai olha só irmã, Ju Giovanna filhada sobrinha muito obrigada de coração mesmo vocês não imaginam a emoção que eu tô aqui e essas passarias aí, olha só aí, ó provavelmente nós vamos trocar a geladeirinha vamos mudar a geladeira e vamos pôr o fogão aí pra gente ir pras aventuras ai, gente, tô emocionada vou ajudar a Rosalinha mas não é aí que vai ficar, né? não olha só, gente sabe o que eu vejo? eu já, eu consigo visualizar as coisas boas é quando a gente estiver lá no Chua e nesses lugares frios assando alguma coisa nesse forninho pra aquecer a gente dentro da Kombi que bacana nada carne irmã, 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 irmã muito obrigada, irmã acho que foi o melhor presente é grande o forninho grande aí, ó e a Kombi eu nem vou mostrar pra vocês que tem uma bagunça não, mostra? ah, tem os pezinhos aqui também, né, Alice dá pra usar os pezinhos ou uma na Kombi e provavelmente vai ficar sem, né? mas é isso aí, amigos isso que a Rosa queria mostrar pra vocês agora vamos voltar pro vídeo normal que vai ter festa ó irmã, ó Giovanna pra vocês, ó muito obrigada Dona Maria dos presentes e fogão lixo tem tanta novidade aí pra vocês virem com a gente um beijo um abraço no coração